Sério mesmo, fica tudo sujo. Top 9, Yansan, rapaziada, nosso time. Fala aí, Mika. Será que ele quebrou aí o... Eu não usei mais por 7 anos. Ah, então já era. Mas você enxerga? Enxergo por enquanto. Tá menos mal, não vai buildar errado. Tá bom. Bora, bora. O Zeke. Não, não, só ela tá comentando, pô. Não, Zeke. Batismo. Já foi. Dá pra roubar essa Django aqui. Ah, acho que... O nome de você vai fazer sup? Não. Pergunta pra Mika se ela tem algum Levi ou Eren. Tem o quê? Tem um Eren? O que é Eren, mano? Eu não conheço, mano. Vocês tem que falar os nomes... É, eu não vou entender. Obrigado, Daniel, pelo donate, mano. Mas eu não vou entender, cara. Eu tenho um Levi. Eu tenho um Levi. Ah, então aí é nice. Eren. Não é Eren que fala? Eren. Oh, depois eu vou te passar esse anime pra você ver. Eren. Ah, Eren não é do cara que parece a Fanny lá, que joga os cabos? Não é esse? É, aqueles animes que é da Fanny. Ah, o da Fanny. Da Fanny eu já assisti, já. E mata os titãs, né? Aham. Você deve conhecer, velho. Esse anime aí é 2001. O quê? Esse anime aí é velho. Eu só assisti esse anime, velho. Então assiste seu irmão aí. Quem que é seu irmão? É um anime? É. Calma, calma, clã. Ela tem visão nossa. Guardou. Bora, bora, clã. Lá do Luz é o Nox. Pra ela. Tô sem ult ainda. Nossa, tá sem HP nenhum. Eu não tenho ult ainda. Nossa, o Temer veio aqui, mano. Temos a Eva do nível 4. Mata, mata. Ô, louco. Ah, DC. Sai, sai. Eu tô tentando. Não. Não. Opa. Cara, eu fui tancar pro ADC. Quem matou ela? Eu nem vi. Foi a Esmeralda. O Zika não entendeu nada. Eu aqui na top. Ficou uns 5 aqui, mano. Então, o Temer veio aqui. Eu falei, oxe. Como assim? Calma, tem o meu protejo. Zika, joga uma com o High. Então, High eu não sei jogar não, mano. Eu tenho 3. Na verdade, eu nunca peguei o boneco pra jogar. Eu comprei ele, joguei umas 2 e parei. Tenho. Mas eu nunca joguei com ele. Tenho menos de 5 PT, mano. Essas rotações, assim, quebra as pernas dos caras, velho. Nossa, é muita. Puta, puta. Não, não. Ela tá em luz. Ela tá em luz. Ela tá sem batismo, hein. Não, mas ela tá sem luz. Ela tá em... Agora dá pra matar. Ah, do modo luz. Vai flechar? Boa. Boa. Oxe. Ah, o Temer chutou o cara. Nossa, essa play foi bonita, hein. Nossa, meu trio tá jogando nakao, rapazada. O que que tá acontecendo, mano? Tipo, isso nunca... Nunca me aconteceu isso. Jogar sério? Não. Não. Os caras indo nakao. A Nanda tá no chat? Tá. Cadê? Não. No chat aqui no Discord. Quando a Mika vai jogar... Quando vocês estão jogando o campeonato, a Mika faz a play e ela avisa? Aviso, pô. Ahn. Só pra saber. Porque ela não avisou, não. Ela abriu o ult... Não. Ó, você abriu o ult, você tem que falar, não, vou flechar, entendeu? E eu que tive pra perguntar, vai flechar? Ela falou, vou. Entendeu? Eu sei que iniciou, você avisa. Ah. Eu sei que tá dando a call. É que eu fiquei com preguiça. Cadê? Ela vai pegar meu DC. Consigo pegar lá, ela vai virar luz. Não, ainda tá no modo... Sombrinha. Perdeu. Por favor, corre-me. Boa, boa. Eu ir embora. E a torturiga? Só bora, rapaziada Zika e o Xion Xion? Yos, Xion Yansin Yansin, acho que é Xion Yansin Como chama o boneco? Calma, deixa eu ler aqui Ah, o Yansun Xin Ah, agora sim, mano Vale a pena? Vale, mano Vale a pena sim Eu lembro de cabeça tudo Nossa, gente Se viram O Ziki tá dando KS E eu não O Satras é muito OP, mano Que bonecão, meu amigo Olha isso aqui O cara quase não anda Que bonecão, meus amigos Então a gente poderia descer, né Pra ajudar os danos Ah, os cara tá sem tanque Pode ir lá Eu vou levar o mid Mano, eu tô jogando muito de show Que boneco delícia, velho Humilde Nossa, o boneco é muito bom, velho Bom, né Nossa Show é massa, pô Aqui, aqui Ninguém quer matar ele? Esse cara tá acertando muito a 2 em mim, cara Meu Temer tem nem vergonha, mano Vem e deu um soco no cara, tá ligado? Deu um soco Temer, quer pegar o próximo, Temer? Oi? Quer pegar? Quer pegar? Vem, vem, vem Bora? Ah, não, não Mete pé, mete pé, mete pé Eu tô sem ult, hein Eita, lasqueira Tem ult? Eu tenho agora É, mete pé daí Passa o flash Nossa, tem, olha Eu tô sem ultimo dela Sim, perdi nem HP pra ele Não é pra ela ou perco? Vou embora, vou embora Não sei nem o que tá acontecendo Só sei que eu tô conseguindo tacar bastante, hein Eita Só bora, hein, rapaziada Bota o kick Giner é boa pra rushar top BR, é boa, mano Nem todo mundo pega Mas nem todo mundo também sabe jogar Ah, abandonou Deixa, deixa embora, Temer Não, mata, vai Mata, mata É, tu vai trollar agora Mas depois a gente reporta Não, não Bora lá, Dick Vamos ver a play Bora A play rápida ou a play devagar? Rápida, rápida Vai, vai, vai Olha Cadê ele? Oxi Ele deu o B? Ah, até me deixou o cara dar B? Isso não é guine, guine, guine Pega, Alatric A gente sola Nossa, sumiu Rapazada Os caras Falar nada, mano A PT dava mó boa, mano Vai, Dick A gente sola isso daí também Cara, mano A Atras é muito quebrada, rapaziada Nossa, que bonecão, mano Que bonecão, rapaziada É muito bonecão isso Falar que nem o TM, né O negócio é muito forte Muito forte Ele é tipo meta em trio Ele é muito meta Solta a esmeralda Tem, tem ult Tem ult No próximo, no próximo Ult e flash Não, flash ainda não tem Mas eu posso gastar A minha você gasta o seu depois Vai Tá bom Bom, nice Iniciação GG, clã Ai, né Conseguiu jogar certinho Jogar certinho Por que os caras banem Kufra? Porque Kufra O pessoal cautera, né Kufra cautera muito herói Entendeu? O Atras Ele, tipo De iniciação Ele é um dos melhores Também Só que ele não protege Tão bem quanto o Kufra Pra proteger demais Na minha opinião Ah, mano Os caras lá Os caras acabou trolando No final, né Rapaziada A gente ganhou o early game E depois os caras acabou Trolando, mano Aí fazer o que? GG, mano O Alonox não aguentou O Alonox, né Que abandonou Foi, mano Bom, vou reportar Só por causa que Ficou dando o kill Tá ligado, rapaziada Se jogasse na moral Se jogasse na moralzinha Ia dar certo Tá bom, GG Estão pedindo Trio Kof Trio Kof